E olha o Taiguara Almeida chegando com mais uma dica imperdível aqui nesse canal. E se trata de uma marca 100% nacional, então antes de tudo, não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, a marca em questão é uma marca que está cada vez mais conhecida aqui no Brasil por ter produtos de extrema qualidade. E hoje quem está na Berlinda é a dona Avatin, com a água de colônia Energia. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse meu aqui é de 60ml porque eu comprei uma caixa que vinha com o kit com as quatro fragrâncias. Então todas têm 60ml. Mas você também pode comprar separadamente e é vendido na volumetria de 200ml. E esse daqui, gente, é super refrescante. Ele tem mandarina, ele tem alecrim, ele tem gengibre. Então é um perfume super fresco da linha Águas Naturais. Dá pra você levar na sua bolsa, na sua mochila e aplicar ou reaplicar durante o dia caso haja necessidade. Porém, na minha pele, Energia dura em média de 4 a 5 horas e projeta entre 10 e 15 minutos. E depois fica a gente a pele. Mas me dá aquela sensação de banho prolongado. Então é uma colônia bem gostosa pro nosso dia a dia. Dá pra usar em dias chuvosos, em dias ensolarados que não desanda, não incomoda e nos deixa perfumadíssimos. Então, Energia da Linha Águas Naturais é da Dona Avati e é uma colônia deliciosa pro dia a dia. Tá bom? Vocês gostaram dessa dica? Eu espero que sim. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.